Muito obrigada Senhora Presidente, cumprimento todos os representantes dos vários movimentos que estão aqui connosco, cumprimento também a Comissão de Utentes dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, cumprimento as pessoas que acompanharam cada um de vós e as minhas primeiras palavras vão para o povo daquela região, o povo que de facto se sentiu enganado perante uma Administração Central que foi fazendo sucessivas promessas de um sistema melhor e que no final o que teve foi muito dinheiro investido mas nada na mão, isto é, aquele povo tinha um sistema que o transportava, poderia ser um sistema velho mas funcionava e entretanto após sucessivas promessas com o que tivemos foi, ou o que aquelas pessoas tiveram foi um início de obras, de obras em que o sistema também era um sistema em ferrovia embora ligeiro as obras avançaram em final 2009-2010 e depois das obras terem avançado e das pessoas já não terem o seu sistema que as transportava, essas mesmas obras foram suspensas pelo mesmo Governo que as tinha lançado e vamos aqui falar em culpados. Falando em culpados nós temos primeiro, e como foi aqui referido pelo representante do movimento cívico, nós tivemos no final da década de 80, tínhamos a possibilidade de um Governo avançar com a questão de um tunel na baixa e construir e colocar um comboio que era aquilo, eletrificar a linha, era aquilo que as pessoas mais queriam. A seguir mudou a Câmara e tivemos a Tom Manuel Machado que preferiu para ajudar o sistema de transportes entre a cidade que não fosse feito esse túnel e que fosse substituído por um sistema de elétricos rápidos. A seguir tivemos um conjunto de sucessivas demagogias, mas o que é certo é que a linha se foi deteriorando as pessoas viram agravadas as suas condições de circulação, até que chegámos a um ponto em que tivemos um Governo do Partido Socialista, e aqui eu quero salientar duas fases desse Governo do Partido Socialista. Primeiro a doutora Ana Paula Vitorino, que é hoje Ministra do Mar, mas que eu tenho que revelar aqui, que me pareceu sempre uma pessoa com alguma sensibilidade e com vontade de resolver o problema. E porquê? Porque apresenta uma solução de ferrovia, mas uma solução de ferrovia que era ligeira, já não era o elétrico rápido, e era uma solução que assentava no trame-trem. Aliás, o professor Manuel Tão há bocado falou no trame-trem. Ou seja, era uma solução que não era a ferrovia tradicional, mais pesada, também não era o elétrico rápido, que tinha muitos lugares de pé e poucos sentados, era uma solução mista, que permitia andar na linha e andar na cidade. E, portanto, merece aí, da minha parte pelo menos, merece alguma consideração, porque tentou olhar para a linha e olhar para as populações da linha e, ao mesmo tempo, compatibilizar aquilo que as pessoas da linha defendiam com aquilo que a cidade defendia. Tivemos esse processo, avançou com obras, nomeadamente, dos interfaces e, a seguir, tivemos um novo representante do Partido Socialista, de um governo do Partido Socialista, liderado também pela Engenharia Sócrates, que avança com as obras na parte da linha e que aí sim, quanto a mim, fez os erros todos. E fez os erros todos porquê? Porque estávamos numa situação em que o país já tinha poucas verbas, sentia que não tinha dinheiro, sentia que as pessoas, embora tivessem um sistema velho em ferrovia que as transportava, mas que funcionava, se sentia que não tinha dinheiro, não devia ter avançado com as obras e não devia ter tirado às pessoas aquilo que elas tinham. Portanto, mas avançaram. Avançaram, como disse, e chegaram mais ou menos a junho e mandaram suspender, nomeadamente, a colocação dos carréis. E começam a falar pela primeira vez no tal sistema BRT, um sistema, portanto, de autocarros. As pessoas de imediato se insurgiram contra esse sistema, até porque as experiências que existiam em relação a esse sistema tinham que ele funcionava em meios urbanos, mas não havia nenhuma experiência na altura em que ele funcionasse numa linha suburbana e, portanto, existia o risco do sistema demorar demasiado tempo em termos de circulação. E, portanto, as pessoas tiveram medo. Tiveram medo, vieram mais promessas, veio o período da Troika e veio o estudo do UNEC. E agora, qual é o meu principal receio neste momento? É que, passados quase dois anos do Governo, o que nós temos é um anúncio novamente em período de campanha eleitoral. E, por isso, a primeira questão é, será que é facto para fazer ou será que temos apenas um anúncio mais uma vez e as pessoas vão continuar sem nada? E esta era logo a minha primeira pergunta para as pessoas que é que estão connosco? É se acham que estamos perante mais um anúncio apenas? Ou mais gasto e mais investimento em estudos? Ou estamos, de facto, perante algo que vos pareceu bem estudado, sustentado e capaz de transportar as pessoas em segurança? Essa é uma primeira. A segunda é, admito que este processo, e gostava de saber, e está aqui o Sr. Presidente da Câmara de Miranda, e eu aproveito para salientar o facto do Sr. Presidente, aqui estar, e para lamentar o facto dos outros Srs. Presidentes de Câmara, da Lozan e de Coimbra não estarem aqui. Sabemos que é feriada em Coimbra, sabemos, mas sabemos que a Câmara não é composta apenas por um Presidente de Câmara. A Câmara tem vários vereadores, tem um Vice-Presidente e, portanto, tal a da Lozan como a de Coimbra, deviam ter mandado um representante seu aqui para nos dizerem, de facto, o que é que preferem e como é que foi o diálogo que tiveram com o Governo. Em segundo lugar, gostava de perguntar ao Sr. Presidente da Câmara de Miranda, e porque é a única que está, duas ou três questões. Uma primeira é, qual é de facto a sua opinião? Isto é, entra um sistema de ferrovia pesada, um sistema de ferrovia ligeira, que era o que estava previsto e sobre o qual foram gastos mais de 100 milhões de euros. E este sistema do BRT, qual é a sua opinião? Segundo ponto, se participou em reuniões com o Sr. Primeiro-Ministro, se participou em reuniões com o Sr. Ministro e qual foi sempre a opinião que transmitiu aos membros do Governo. E gostava também de saber se nessas reuniões, qual foi a opinião que foi transmitida pelo Sr. Presidente da Câmara de Coimbra e da Lozan. E porquê? Porque sabemos que não serve nada termos uma Câmara, uma determinada Câmara a puxar para um lado e as outras a puxarem para o outro. Portanto, é conveniente que exista aqui alguma coerência na defesa da situação. Por isso, gostava de saber que o Sr. Presidente me transmitisse isso. Por outro lado, se nessas reuniões lhe foi garantido que, em relação ao BRT, se o sistema de segurança estava assegurado, nomeadamente numa linha única com barreiras, se de facto os tempos de circulação são os mesmos tempos dos outros sistemas, se lhe foi dada alguma resposta sobre aquelas questões que foram aqui tão bem colocadas em relação à durabilidade e que me parecem coerentes em relação à durabilidade dos autocarros. E outra coisa que me parece também que há aqui um agravar do processo em relação ao que tinha sido permitido àqueles consumidores por um governo do Partido Socialista, é o facto de não existir linha dedicada, isto é, um percurso dedicado dentro da cidade em todos os percursos. O que pode levar a transtornos de trânsito e nomeadamente a problemas de falta de segurança? Se essa situação foi discutida, isso lhe foi explicada. Dizem mais uma vez, e como foi dito ali pelo Sr. Deputado do Partido Comunista, que nós vamos ter aqui a presença do Sr. Ministro e que depois contamos também que ele nos esclareça sobre essas questões. Mas ainda outra questão é, imaginemos, vamos imaginar que o Governo diz o seguinte, ou têm esta solução ou não têm nada. Eu gostava de saber aqui, e os senhores que representam o povo, ou pelo menos algumas pessoas do povo daquela região, o que é que preferem? Se é primeiro ferrovia ligeira, ferrovia pesada ou esta solução? Entre cada uma das soluções que nos dessem a vossa opinião para sabermos junto do Governo se o Governo está a decidir contra a vontade das populações ou não está a se encontrar a vontade das populações?